Globalização e cidadania por Pedro Dallari Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, o que o senhor teria a dizer a respeito do recente vazamento de uma conversa ou de conversas do ministro Sérgio Moro pela plataforma Telegram? O vazamento de conversas feitas pela plataforma Telegram entre o procurador da República Deltan Dallagnol e o ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro suscitou um grande debate e sentimentos contraditórios na sociedade brasileira. De um lado, seja por vazamento, seja pela ação de hackers, esta perda da intimidade contraria o direito que as pessoas têm de preservar as suas conversas reservadas. E é, portanto, um fato negativo que o hackeamento feito em diálogos pelas mídias digitais ocorra. Por outro lado, as conversas reveladas trazem e tosseram luz e verdade a eventos importantes da atualidade brasileira, o que não deixa de ser positivo, já que uma das marcas da democracia é justamente a transparência da conduta dos agentes públicos. Essa contradição é uma marca do nosso tempo e do mundo globalizado. O avanço da tecnologia aproximou os povos, dando origem ao fenômeno da globalização. Desde meados do século XIX, passando por todo o século XX, adentrando no século XXI, o desenvolvimento muito impressionante dos meios de transporte, da telefonia, dos cabos telefônicos, depois da comunicação por satélites, chegando até a revolução digital, aproximou cada vez mais as pessoas, os povos, as sociedades. E, indiscutivelmente, isto foi muito positivo. Esta integração gerou avanços do ponto de vista dos direitos humanos, da denúncia da desigualdade, do incremento da luta contra injustiças. Mas, por outro lado, é indiscutível que os indivíduos se tornaram muito mais vulneráveis. Esta tecnologia aplicada ao universo das comunicações se, de um lado, aproximou, de outro lado, expôs os indivíduos. O processamento de informações registradas a partir das ações dos indivíduos de comunicação no meio digital gera um enorme poder para quem controla essas informações. Na Europa, nos Estados Unidos, tem sido questionada a ação das grandes empresas como Google, Amazon, que, processando quantidades absurdas de informação, passam a ter um conhecimento e quase um controle sobre a conduta dos indivíduos. Professor, e como os países se posicionam com relação a isso? Como eles podem se defender com relação a esse tipo de invasão? Mesmo os países começam a exercer um poder importante nesta checagem. Em 2016, portanto, bastante recentemente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne para fins militares países da Europa e da América do Norte, entre outros, passou a considerar as operações militares no ciberespaço como um quarto espaço de operações dessa natureza, além do mar, do ar, da terra. Ou seja, a guerra no ciberespaço passa a ser algo cogitado na medida em que o poder que os países podem exercer, interferindo na vida dos outros países, a partir justamente do domínio da comunicação e da tecnologia para a comunicação, é um poder sem precedentes. Este, portanto, é um dilema da nossa época. Por outro lado, uma tecnologia que pode gerar avanços muito importantes para a qualidade de vida dos indivíduos, mas, por outro lado, os riscos para a preservação dos direitos humanos e, de certa medida, como decorrência disso, do próprio interesse público. O desenvolvimento cada vez mais acelerado da tecnologia só faz aumentar esse dilema, que é um dos grandes dilemas do mundo globalizado. Esse foi o professor Pedro Dallari, que conversou com o Marcelo Rolenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Globalização e Cidadania Pイ notificação e Cidadania